Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, é lícito ou não pagar o imposto a César? A pergunta foi feita sempre pelos adversários de Jesus com o intuito de buscar nele algum resvalo e assim poder levá-lo à autoridade religiosa ou pública como alguém que sublevava o povo. É lícito ou não pagar o tributo a César? Uma moeda, por favor, de quem é esta efígie de César? Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com outras palavras, e aqui vai a catequese. Não há nenhuma contradição a priori entre Deus e César. Não existe possibilidade a priori de afastar um ou afastar outro. Deus quer uma coisa, César quer outra. Deus quer o coração, Deus quer o amor sobre todas as coisas. César não se interessa pelo nosso coração. César não se interessa pelo nosso amor. Quer o nosso bolso, quer o nosso dinheiro, quer aquilo que nos pesa na carteira. Então, repito, não há divergência entre um e outro. Porém, havia cristãos que, pelo fato de serem cristãos, imaginavam que estavam absolutamente livres com relação aos poderes deste mundo. Não tenho que pagar impostos, não tenho que pagar imposto de renda, não tenho que fazer nada. Eu sou já cristão. Bem, a estes nós devemos advertir. Enquanto estivermos neste mundo, nós também recebemos benesses, benefícios deste mundo aqui. E de pessoas deste mundo que nos governam. Portanto, um justo imposto, justo imposto, deve ser pago pelos cristãos. É uma questão de consciência. Outra coisa seria, se os nossos Césares, e isto acontece também por desgraça, quisessem muito mais do que o dinheiro que vale para eles. Muito mais do dinheiro que eles recebem para nos auxiliar. Aí a questão é diferente e merece um outro tratamento. Porém, em via de princípio, nós todos devemos aos nossos governantes alguma coisa. Para eles, os nossos impostos. Porque deles também recebemos muita coisa para este mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto